Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombá-los todos como sempre e hoje trago para vocês um dramazinho musical muito engraçado que bombou aí nos anos 80, mais precisamente 87 com o grande Patrick Suez e Jennifer Grey e o filme que o Rui está aqui a falar só se podia chamar Dança Comigo em edição Blu-ray e DVD o DVD é comprado cá, pois o Blu-ray é comprado nos espanhóis e então ali os espanhóis lá fizeram uma grande edição em Blu-ray com extras à brava e ao clarinet tive que aproveitar, já tinha o DVD comprado cá nos estúdios onde se vê o gajo ia fazer o levantamento da miúda no ar à Patrão e eu também gosto muito deste filme, é um clássico e toda a gente, praticamente toda a gente gosta deste filme não conheço ninguém que não goste deste filme eu tenho uma versão em CD se eu encontrar ainda vou buscá-la acho que tenho aqui uma caixa aqui dentro do guarda-vestidos que está ali guardado tem ali dentro do guarda-roupa uma caixa com vários CDs e acho que tenho até à parte porque é uma dela o que se diz bem, mas já vou buscar agora vamos falar primeiro do nosso DVD cá do Estúdio este até foi-me oferecido pela minha irmã uma vez no meu aniversário um aniversário que eu fiz, já não me lembro se foi 30 anos, foi 20 ela ofereceu-me isto porque ela sabia que eu gostava do filme e foi até no Media Market que ela foi lá e estava lá a 5 paus e ela comprou depois ela até me disse que tinha gostado só 5 paus que não tinha gasto assim de dinheiro bem, isto que tem um bónus que eu garanto muito que não veio no Blu-ray, que é um concerto ao vivo do Dirty Dancing é um concerto tipo quase na Broadway os gajos dançaram lá todos e não sei o que eu moro em 40, negra e faz parte dos extras disto, gostei bastante pois temos é o live concerto do Dirty Dancing entrevistas em filmagens recordar os anos 60, documentário de promoção e legendas em tuba traz nada, isto é da luz ao mundo 2004 mas aí está o grande Patrick Sways ninguém sabia que o homem era bailarino o homem era um grande abrilhadeiro arrebentou com eles todos lá no palco a dançar com as miúdas e nomeadamente com a Jennifer Grey agora diz como fazer uma sequela a Lionsgate que vai andar para a frente com uma sequela não sei como porque o Patrick Sways já faleceu morreu em 2009 e então os gajos vão fazer uma sequela com a Jennifer Grey dizem que ela vai voltar mas eu não faço a mim e o que é que eles vão para ali inventar mas de certeza que não vai ser coisa boa se tivesse com o Patrick Sways fazia sentido nem que ele tivesse 60 anos eu via na boa mas sem ele acho que não é a mesma coisa os intervenientes são o Patrick Sways Jennifer Grey, Jerry Orbach e Cynthia Rhodes e depois já falamos da história que vou falar ali na versão espanhola depois vamos para o Blu-ray da versão espanhola que para mim quebra o tal Blu-rayzinho aqui pentado acho que até não é BR pois não é prensado é verdadeiro não é nada daquela tradição do costume ganho o Oscar em 88 melhor canção original Globo de Ouro de melhor canção original também em 88 brutal um dos Writers Brothers que é o como é que ele se chama o é pá está-me a dar uma branca como é que o gajo sei que é um dos Writers Brothers é que canta a música disto The Time of My Life como outra gajo que eu também não me estou agora a lembrar o nome dela está-me a dar uma branca bem vamos então aos extras do Blu-ray em rodagem 5 minutos reportagem promocional 7 minutos banda sonora mítica 2 minutos entrevistas 12 trailer 2 videoclipo The Time of My Life vai lá traz o videoclipo enquanto é que ele o DVD não traz por isso é que eu tinha que ter os 2 5 minutos e galeria fotográfica 2 minutos e depois temos aqui o filme Todas as Policórias bom então vamos lá embora a história vista Johnny Castle o grande Patrick Swayze o grande é um professor de baile de baile em mais espanhol um professor de dança e um amante consumado pela sua parte Baby Houseman Jennifer Grey é uma menina inocente adolescente de 17 anos um verão eles conhecem-se lá num hotel onde ele trabalha pertencem a classes sociais muito distintas quando a música do sonho e o bailado o bailado o ritmo do bailado por assim que é de dirt e dança entra para os poros para os corpos deles adentro e eles ficam todos malucos e no fim de contas só o amor deles 2 é que vive e acabou a festa bem o Patrick Swayze caso não saibam canta a canção She's Like the Wind daqui deste filme porém é brutal eu tenho essa canção eu adoro e entra também aqui um grande som que é o Hungry Eyes que é do Eric Carman que é brutal Hungry Eyes I look at you when I can't miss guys é brutal é brutal grande som mas eu vou buscar agora é o CD que eu tenho ali vamos lá ver se eu encontro que há fraco que eu estou sempre ao ouvido e então até como isto é uma deluxe edition até está aqui embalado porque senão estragava-se tudo isto é branquinho depois é todo em cartão parece cartolina estragava isto tudo bem olhem bem para esta edição isto até comprei esta edição numa casa do Reino Unido no eBay em segunda mão custou-me para uns 4 euros eu quando disse à minha irmã que isto custou 4 euros ela só cria-se para mim mas eu sei lá mais isso tem então manda vir um para mim depois um amigo meu também disse que queria um o Jorge tinha um pai uns 5 manda vir mais 2 e hoje em dia tem tanto a minha irmã como o meu colega um amigo que trabalhou comigo tem esta edição bem isto foi uma edição que foi lançada em 2007 tem tem 42 canções e ainda tem um disco 2 que é de DVDs que é um DVD que tem os videoclipes que é o She's Like the Wind Yes Hungry Eyes Do You Love Me I've Had the Time of My Life aqui é que está o Bill Medley é esse mesmo o Bill Medley é o irmão do Bobby Hatfield que é o gajo que canta o Unchained Melody do Gosto do Espírito Humor e então o gajo é que canta esta música I Have the Time of My Life com a Jennifer Lawrence está aqui a dizer depois temos I Have the Time of My Life karaoke versão e galeria de fotos isto no DVD que são 5 cenas agora vamos às canções antes de eu mostrar o intrigadista Be My Baby By The Ron Edge Where Are You Tonight Tom Johnston Stay Zodiacs Angry Eyes Eric Carmen Overload Zapa Costa Hey Baby Bruce Chanel Love is Strange Mickey and Sylvia isto é muito giro muito giro mesmo é quando ele está lá a treinar com a Ilana no estúdio que é lá o lover boy é brutal este termo de gran boy You Don't Owe Me The Blow Monkeys Yes Mary Clanton In The Steel of the Night The Five Saints She's Like The Wind Patrick Swayze I've Had The Time of My Life Bill Medley Jennifer Warren Big Girls Don't Cry Big Girls Don't Cry é brutal Merengue Some Kind of Wonderful The Drifters Johnny's Mambo Michael Lloyd Do You Love Me The Contours Love Man Otis Redding Isto é brutal eu tenho um CD do Otis Redding e o gajo tem sons brutais este é o mesmo explodir com eles não me acho que quando querem um bocado entrar na nostalgia houve Otis Redding brutalíssimo que é o These Arms of Mine do You bem o Love Man I'm a Love Man Otis Redding depois o These Arms of Mine é brutal este som também é do Otis Redding depois Gazebo Waltz Michael Lloyd Wipe Out Surfaris Dê Todo Um Pouco Michael Lloyd Cry To Me Solomon Burg Isto é outro grande dação Cry To Me tum 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 é brutal when you're baby grande dação Will You Love Me Tomorrow The Charelles Isto é grande dação também Kellerisman Antim I've Had The Time Of My Life em instrumental versão pá acho que não há mais nada não pode haver mais agora vou-vos mostrar o pacote por dentro olhem para isto o design brutalíssimo aqui brutalíssimo e agora vamos abrir isto que é só some kind of wonderful para quem é fã dos 80's como eu olhem para isto pá eu quando mostrei isto à minha irmã ela adorava o dançar comigo passou-se logo é bruto 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 é mesmo mesmo brutal só aqui eles dois é excelente o CD e o DVD como isto são músicas pequenas porque se é que couberam 40 e tal senão era quase impossível e tem fotos por trás também do filme vou até pousá-los ali tem aqui vocês podem ver e vamos ao disco 2 isto está tudo impecável está tipo novo de fábrica porque quando eu mandei vir isto havia várias versões podia-se comprar nas casas de segunda mão às vezes acontece isso aceitável bom ou muito bom e eu comprei em muito bom então mas mesmo muito bom foi super barato é inacreditável bem agora que já vimos os discos vamos ver o manual que também está cá dentro e então onde é que ele está onde é que ele está está aqui agora vou pousar para vos mostrar e então temos o manual do filme com fotos do filme está tudo impecável quem tinha isto também tinha bem estimado com as letras das canções aqui a expolir com elas eu gosto destes filmes dos anos 80 para mim os anos 80 são gloriosos os filmes todos dos anos 80 desde o drama ao suspense ao terror à ação tem todos uma certa magia que é a minha época favorita olhem para isto é mesmo bruto e depois temos aqui eles que não estão lá no estúdio está muito engraçado também e temos aqui mais fotos do filme também temos aqui o grande Patrick Swayze com a Jennifer Grey e ele aqui também muito anuvinho aqui mais e agora para acabar acho eu não tem mais nada não é o fim pois fecha assim o manual como vocês veem está impecável e está espetacular estes CDs são mesmo qualquer coisa de especial depois vamos então mostrar mais uma vez a edição DVD e Blu-ray do filme por acaso tinha a edição DVD mesmo aqui à mão por isso é que falei dela e aí está Dirty Dancing recomendo e aconselho podem ainda comprar nos espanhóis está lá à venda com legendas em Tuga muito boa imagem muito bom som recomendo e aconselho de mim da turma toda nós nos despedimos em alta como sempre grande abraço e até ao próximo programa fiquem bem